Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como colocar ou tirar um cartão de memória no seu Moto G34 Primeiro galera, a gente vai precisar de uma chavinha, uma chavinha que vem dentro da caixa do celular É meio que parecido a isso daqui, essa pontinha aqui Se você perdeu a sua como eu perdi, você pode usar um pedaço de arame, um clipe como eu estou usando aqui, decidi segurar a folha Eu distorci ele aqui e vou usar essa pontinha pra colocar essa tampinha aqui que está do lado esquerdo, na parte esquerda do celular Introduz aqui, empurra até o fundo, lá ele Daí aqui você vai puxar a tampinha pra fora Aqui eu já tenho o meu cartão de memória O celular de vocês, essa aqui é uma versão anterior, entendeu? Da Motorola Então o celular de vocês vai ser assim, a tampinha de vocês Aqui vai o chip, aqui tem como colocar outro chip ou o cartão de memória O negócio é que aqui o outro chip vai assim, vai assim, não vai de travessada assim como o cartão de memória O outro chip você coloca ele assim, aqui Então você pode ter dois chips ou um chip e um cartão de memória que vai aqui O cartão de memória e o chip, os dois é virado pra baixo A parte dourada vai virado pra baixo, tá ok? Tanto o cartão de memória como o chip Colocou aqui o cartão de memória bonitinho Agora você volta a introduzir aqui a tampinha Empurra até o fundo, lá ele Daí aqui agora você vai colocar o código PIN do seu chip Se você tiver ele ativado Passa o dedo na tela de cima pra baixo com o celular desbloqueado E verifica se não saiu nenhum erro aqui, ó Nas notificações do celular Detectou o cartão de memória, o cartão SD Se aparecer o cartão SD e erro Você clica ali em cima Vai te dar as opções pra você formatar o cartão de memória Aí você formata ele, depois que formatou Você vem aqui em Files Entendeu? Se o seu cartão de memória já detectou ele Você vem em Files Aqui em Imagens, você já consegue ver suas fotos Vídeo, você já vê seus vídeos Se você quiser acessar diretamente ao cartão de memória Você vai descer pra baixo até cartão SD E aqui você pode descer em M, Câmera E aqui você consegue visualizar suas fotos Na pasta Music, você visualiza suas músicas E assim sucessivamente Basicamente esse foi o vídeo, galera Se eu te ajudei, não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Vídeo Vídeo